Foi nesta segunda-feira, 22 de junho, que Ana Westerland, mulher de Pedro Lima, quebrou o silêncio relativamente à morte do marido. A ceramista deixou um pequeno texto nas redes sociais, elogiando o marido e pediu privacidade neste momento tão delicado. Hoje, 22 de junho, segunda-feira, Ana Westerland, mulher de Pedro Lima, quebrou o silêncio relativamente à morte do marido. A ceramista deixou um pequeno texto nas redes sociais, elogiando o marido e pediu privacidade neste momento tão delicado. Última grande onda, meu capitão. É com grande dor que escrevo essas palavras. O Pedro sempre foi um homem de família e nunca foi de baixar a guarda perante as adversidades da vida. Tudo o que estava ao seu alcance sempre cumpriu com rigor único. Começou por escrever numa publicação onde aparecia uma fotografia do ator dentro de água, em cima de uma prancha de surf. Uma das suas grandes paixões. Não atravessávamos nenhuma dificuldade financeira, nem vivíamos nenhuma crise familiar. Estávamos unidos, como sempre, a vivermos este momento de grande instabilidade mundial que se repercutiu e repercute em todos nós de forma mais ou menos violenta. O Pedro é o amor da minha vida. Um homem responsável, terno, presente e dedicado. O Pedro foi certamente surpreendido pela própria dor que naquele momento lhe terá sido insuportável. Continuou. A vida também nos surpreende com momentos trágicos. Levou-nos o amigo, o profissional, o marido e o pai excepcional que todos conhecemos. Guardo 20 anos de uma eterna história de amor e resta-me pedi-vos que respeitem a família neste momento de dor. Poucas horas depois da publicação, a fotografia e respectivas palavras já contam com mais de 35 mil gostos no Facebook. Os comentários também se multiplicam e foram várias as figuras públicas que deixaram umas palavras a Ana Westerland. Muita força Ana, aqui para ti. Um abraço com o coração. E escreveu Sofia Ribeiro. Jessica Taíde comentou. Querida Ana, um beijo enorme no coração. E Liliana Campos, amiga do ator e madrinha do filho mais velho, escreveu simplesmente. Minha Ana. Pedro Lima foi encontrado morto este sábado, 20 de junho, numa praia em Cascais. O ator saiu de casa de madrugada e terá enviado mensagens a vários amigos a pedir para cuidarem da família. O seu desaparecimento foi então dado a conhecer as autoridades pela mulher, a ceramista Ana Westerland. Sendo que o corpo do ator foi encontrado horas depois. Suspeita-se que o ator de 49 anos se terá suicidado depois de ter enviado as mensagens, ter deixado uma carta à família e de o corpo apresentar cortes profundos na zona das carótidas, junto ao pescoço. E outros golpes espalhados pelo corpo. Legendas por TIAGO ANDERSON Abertura 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 Obrigado.